Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! No interior paulista, 3 mil metalúrgicos fizeram paralisações de duas horas em 10 fábricas de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí. Em Mauá, aconteceu o ato unificado na refinaria de Capuava, da Petrobras. Também houve manifestações em Embragança Paulista e Sorocaba, onde os rodoviários fizeram paralisação. Em Belém do Pará, o ato principal reuniu bancários, professores, trabalhadores rurais, dos Correios e estudantes. Em Sergipe, as aulas foram suspensas na Universidade Federal e na Rede Pública de Ensino e houve passeata no centro da capital, Aracaju. No Maranhão, a concentração foi em frente à Universidade Federal, em São Luís. Em Fortaleza, no Ceará, os manifestantes se concentraram na Praça do Ferreira. Em Pernambuco, petroleiros se manifestaram em frente à refinaria Abreu e Lima, no terminal Suape. Também houve manifestação na Praça Rio Branco, em Teresina, capital do Piauí, e nas ruas do Mato Grosso do Sul. Na região sul, os manifestantes se reuniram no terminal central de Criciúma, em Santa Catarina. E em Curitiba, a manifestação foi em frente à Federação das Indústrias do Estado do Paraná. A Casa Grande já está diante da opção Alckmin-Bolsonaro. Se Alckmin sobreviver e o Bolsonaro tiver mais chance que o Alckmin, a Casa Grande se apropriará do Bolsonaro. O banqueiro Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, nada mais é que um neolibelês de quinta extração. Do neolibelismo que nasceu do ventre do consenso de Washington. Bolsonaro, na verdade, não passa de um poste dos Estados Unidos. E esse apelo à porrada é para atrair a galera, o eleitor menos informado, mas assustado com a insegurança. Porque os bancos, esses, o Bolsonaro terá no papo se demonstrar que pode vir a ser eleito. Alckmin e Bolsonaro serão instrumentos da submissão da soberania nacional brasileira à soberania nacional americana. Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os seus sinais. Tu vês, tu vês, eu já escuto os seus sinais. Olê, 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 olá, lula, 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 lula. Tu vês, tu vês, eu já escuto os seus sinais. Tu vês, tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os seus sinais. Olê, 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 olá, lula, 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 lula. Tchau, tchau.